Bem, eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer algumas mudanças que eu vou fazer, como abrir novas discussões no grupo, como uma das discussões é o nome do grupo, eu quero modificar o nome do grupo, mas tem que ter alguma coisa a ver com pessoas que fazem vídeos para Steam, como um apelido, é isso aí, eu quero criar um apelido ou qualquer coisa desse tipo para quem faz vídeos para Steam, e um dos apelidos é, não sei, eu realmente faço vídeo para Steam, então eu não, é como se eu tivesse me dando um apelido, então eu não consigo pensar em nenhum, é meio estranho, mas, então eu vou criar uma discussão e vocês podem jogar as suas opiniões, e eu vou colocar uma discussão, lógico, eu vou ter discussão fixa, existe essa discussão aqui, é uma popular, é uma discussão que pode dar espaço para outras, que é o que vocês acharam do grupo, qualquer um está aberto a abrir discussão aqui, como eu já disse, é um grupo livre, se vocês querem abrir uma discussão de quem faz vídeo, embora que esse grupo é para a pessoa que faz vídeo para Steam, pode abrir uma discussão sobre isso, ou sobre outros assuntos, lógico que o assunto principal é esse, e é, aqui é uma forma de, que eu, é um grupo que eu estou, que eu pensei em criar para que as pessoas que fazem vídeos, se encontrem com outras pessoas que gostam de jogar, com quem faz vídeo, que muitas das vezes tem pessoas que gostam de jogar comigo, porque sabem que eu faço vídeo, eu acho até engraçado que são poucas, muito poucas as pessoas que quando me convidam para jogar com elas, né, elas me pedem para gravar o jogo, tipo, pô, você tem como você gravar o Play Cloud, quer dizer, eu fico legal, eu fico até alegre, com, eu fico até feliz quando elas me pedem, porque são muito poucas, raramente, alguém me chama para jogar um Team Force ou um, ou sei lá, um Mortal Kombat, ou um Naruto, e pergunta, pô, tem como você gravar a nossa Gameplay rapidinho, pô, você está com o tempo sobrando, dá para você gravar a nossa Gameplay, eu vou jogar rapidinho aqui, elas me pedem, e tudo mais, é, e é isso, quer dizer, eu gosto de ter pessoa que pede, mas são muito poucas, acho que a maioria sente meio que vergonha, ou, não sei, e, eu acho que, sei lá, eu acho que não deveria sentir vergonha, o máximo que pode acontecer, a pessoa como eu, eu posso até dizer não, mas isso seria porque eu estou usando um outro programa, como um Cantazia, aí ficaria muito pesado para o meu PC, ficar com o Play Cloud e o Cantazia ligado ao mesmo tempo, vai que eu estou renderizando um vídeo, né, já ia ser estranho o jogo ligado, ainda mais o, junto com o, junto com o jogo ligado, junto com o Cantazia, ainda mais o Play Cloud, pronto, o meu PC para, porque o meu PC não é top de linha, nem super potente, nem nada, então, é, é isso, quer dizer, tem muita pessoa que gosta de fazer vídeo, ou dá para, tem um PC que dá para fazer vídeo, e tem outras que não tem um PC bom, ou não gosta de fazer vídeo, porque não gosta mesmo, ou simplesmente porque queria fazer, mas é complicado, e elas não tem muito interesse, mas que queria ter sua gameplay gravada, elas jogarem com alguém que fez um vídeo, e, esse grupo foi feito para isso, também, é um dos principais interesses, não é só fazer com que aquelas pessoas que gostam de fazer vídeo para Steam apareçam, mas, para as pessoas que gostam de jogar com essas pessoas, também apareçam, também, deem o ar da graça, vamos dizer assim, né, e é isso, eu vou ensinar como, é, também a, embora que eu acho que todo mundo já sabe fazer isso, mas tem algumas pessoas que talvez tenha um mês, dois meses de Steam, e não saiba como fazer isso, que é postar screenshots e vídeos de outros usuários da Steam, vou até clicar aqui, entrar, pronto, vídeos e, vídeos, ou screenshots, ou qualquer artes de outros amigos, na sua conta, por exemplo, eu tenho um amigo aqui, que é o Corjá, é, acho que eu vou clicar aqui, deixa eu ver se eu encontro ele, eu não sei nem se ele está online, mas, eu tenho ele aqui, o Corjá, e ele faz vídeos na Steam, só que eu acho que ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem cinco amigos, eu tenho, eu, eu e ele tenhamos cinco amigos em comum, então, só eu e cinco amigos, e esses trinta e um aqui, desses cinco amigos, iremos ver o vídeo que ele fez, fora as pessoas que, se ele colocar o vídeo público, vão acessar na parte do jogo onde está postado o vídeo dele, mas eu quero que os meus amigos, os outros amigos meus que eu tenho, vejam o vídeo dele, e não só esses cinco amigos que eu tenho, por exemplo, esse aqui, eu gostei muito dessa gameplay que ele fez, é um jogo que eu joguei, é um jogo que eu joguei para a demo, para 360, eu perguntei como é que está o jogo, e tudo mais com ele aqui, vou até positivei, eu vou até favoritar, eu nem sei se favoritei, mas acho até que já favoritei, pronto, favoritei o vídeo, então o que que vai acontecer, eu quero postar o vídeo, foi, eu quero postar o vídeo, vídeo, então tem a barra de endereço aqui, e eu não sei se a barra de endereço está aparecendo na sua Steam, se não tiver, eu vou ensinar até como aparecer, eu vou clicar em copiar aqui, nem clicar em copiar link, mas é a mesma coisa, eu acho, eu vou em atividades, e tá aqui, eu já postei até dois vídeos dele, aqui, eu tenho 111 amigos, né, online aqui, eu acho que eu tenho, nem sei quanto tem online, mas, eu quero que eles vejam o vídeo dele, o que que eu faço, clico em colar, foi, colar, está colado aqui o endereço, e publicar, na atividade de amigos, na atividade de amigos, ok, eu não escrevi nada, nem precisa escrever, pronto, tá aqui, se a pessoa clicar aqui, vai abrir essa página, correto? E a pessoa vai saber que se, é, de alguém da Steam, vai aparecer a pessoa que publicou o vídeo, e tudo mais, ok, mas eu quero fazer um, quero postar um vídeo de alguma coisa engraçada que eu vi, não sei, eu vou clicar aqui em um vídeo qualquer, que aparecer, eu não sei, vamos lá, é, pegadinha, foi a primeira coisa que apareceu na minha frente, então, por favor, não me julguem, ok? Catinguele, em avião, pegadinha, pronto, eu vou aqui, não sei se vocês estão vendo no endereço da página, vou copiar, eu vou voltar para a Steam, vocês viram que eu copiar o endereço da página, vou colar, e eu nem sei se vai pegar, porque alguns vídeos pegam, mas outros não, depois eu respondo ele ali, aqui, ó, alguns vídeos pegam, e outros não, então, vamos clicar em publicar, pronto, vamos ver se pegou, Ah, muito barulhento, mas o vídeo pegou, como vocês podem ver, eu postei o vídeo nas atividades, embora que eu não goste de postar essas palhaçadas, então, eu vou excluir, excluir publicação, ah, mas eu não sei como postar isso, e blá blá blá, eu não tenho o endereço de, que aparece na Steam, tudo que vocês precisam fazer, é vir aqui, em minha Steam, configuração, ir na parte de interface, e deixar essa parte aqui, sublinhada, escolhida, né, escolher essa opção aqui, exibir barra de endereço quando disponível, tá vendo? E pronto, clicar em ok, e suas barras de endereço vão aparecer em qualquer página na sua Steam, Ah, tá, mas o que isso tem a ver com o grupo? É que isso também funciona nas discussões do grupo, eu copiei a parte do catinguele, né, tá copiado, eu vou ir na discussão, deixa eu ir na discussão aqui, tem uma discussão aqui, o que vocês acharam do grupo? Não que seja para postar vídeo aqui, tá discussão, aqui tá para responder, vocês vão clicar, colar, publicar, e pau, tá aqui, Se quiserem escrever alguma coisa, vocês podem escrever, podem editar, eu vou tirar, excluir, quer dizer, para mostrar aqui, isso aparece também, dá para fazer em outros grupos, eu vou tentar fazer em um grupo aqui, que não seja o meu, deixa sair isso, pronto, eu vou escolher um grupo aqui qualquer, já que eu sou o administrador daquele grupo, vocês podem achar que só quem é administrador do grupo dá para fazer, vocês podem ver aqui que eu não sou administrador desse grupo, é do GTA Brasil, eu nem estou achando quem é o administrador, é estranho, ah, aqui, o administrador, está aqui esses três, eu não faço parte desses três, nem sou o cara, né, eu só sou membro desse grupo, e eu quero postar um vídeo numa discussão, vai que eu tenho um vídeo do GTA 4, online, aqui, GTA 4 online, eu não tenho nenhum vídeo, mas eu vou usar esse do Catinguele, depois eu excluo, isso só funciona na discussão, então, está aqui a discussão, você vai vir para baixo, onde dá para você responder a discussão, você vai clicar aqui, vai escrever qualquer besteirinha, eu vou escrever, dá um espaçozinho, cola, vou colocar um emoticon aqui, ah, eu coloquei para publicar, nem deu tempo, aqui, escrevi essas besteirinhas, coloquei, se a pessoa apertar, vai abrir a página, vai abrir a página, ao, muito alto, vai abrir a página com o negócio, eu vou excluir, sim, exclui, e isso vai funcionar na discussão do meu grupo também, eu vou criar um, uma discussão para a pessoa postar vídeos, de games, ou uma discussão para vídeos de games, jogatinas, e a pessoa pode postar dessas duas maneiras, ou vídeo direto do YouTube, ou um vídeo de alguém que ela gostou que fez um vídeo na própria Steam, ela tem essa opção, eu já disse, o meu grupo não é para discriminar, ela pode escolher essas duas opções. E é isso, eu vou criar uma discussão para mudar o nome do grupo, uma discussão para a pessoa postar jogatinas dela ou não sendo dela, e um outro grupo, eu tenho em mente só esses três grupos, um grupo para mudar o nome, um grupo para postar vídeo de jogatina, independente de ser dela ou não, e um outro grupo que é uma coisa mais séria, que é para a pessoa encontrar pessoas que gostam de fazer gameplays, vai que você não faz gameplays, mas quer jogar com quem faça vídeos, ou grave jogatinas suas, ou jogatinas de duas pessoas juntas, como o Resident Evil, ou um Team Foster, ou qualquer outro jogo. E é isso, é só isso que eu queria divulgar para vocês, falar sobre essas mudanças do grupo, é só isso que eu queria postar, e valeu, fui. E qualquer coisa, é só entrar em qualquer ideia, é só colocar no grupo, é só vocês postarem no grupo, que eu estou aberto a ideias. Valeu e fui.